E aí 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 Teu body é um vício É por isso todos os dias faço isso Pessoas que eu já não quero compromisso Eu me entrego nessas vibes São vícios Teu body é um vício É por isso todos os dias faço isso Coisas que eu já não quero compromisso Eu me entrego nessas vibes São vícios Eu me entrego nessas vibes My love Eu me entrego nessas vibes My love My love Eu me entrego nessas vibes My love Eu me entrego nessas vibes My love My love Oh Dance for me Dance for me Oh Dance for me Oh Dance for me Dance for me Oh Dance for me Eu me Eu me entrego nessas vibes Oh E aí Eu me entrego nessas vibes Que eu me entrego nessas vibes My love, Mijá My love Dance it for me Dance it for me Dance it for me I wanna dance it for me, baby Dance it for me Dance it for me Dance it for me I wanna dance it for me, baby